A Operação Boniteza da Prefeitura de Juiz de Fora já realizou mais de 25 mil ações de zeladoria por toda a cidade. Com oito meses da atual gestão, foram realizadas mais de mil manutenções de locais públicos. O Parque Alves aqui tá bacana demais, tá muito bonito aqui. Bom demais vir passear aqui. Mais de 1.500 operações tapa-buraco e mais 427 mil metros quadrados de limpeza urbana. Bem mais limpo, bem mais seguro. Tá bem iluminado aqui, mudou bastante. E a cidade está cada vez mais iluminada. Foram feitas mais de 16 mil manutenções de iluminação pública. E várias vias e praças da cidade já receberam a iluminação em LED. Significa que foram as pessoas, né, o contato que as pessoas fizeram com esse gabinete, ou seja, através da comunidade, através da Câmara, através de qualquer cidadão que defesa a sua demanda. O que é mais importante a gente destacar nessas ações não é a quantidade nem o tamanho da obra, mas são obras fundamentais pra vida das pessoas. A gente tem feito iluminações, por exemplo, em passagens escuras que vêm trazer segurança pra vida das pessoas. Então a iluminação pública, né, que é às vezes uma simples troca de uma luz ou mesmo trocando pela LED, ela tem trazido conforto à noite pras pessoas, segurança pras mães que esperam, às vezes, seus filhos do trabalho, né, e pras mulheres principalmente, né, que andam às vezes na rua e sentem inseguras. Outra coisa muito importante que a gente tá trabalhando e a gente tá fazendo e as pessoas vão começar a observar, e elas devem observar, é como que o projeto Boniteza, ele tem trabalhado na questão ambiental. Então passe, veja as margens do Rio Paraibuna, olha como é que ela tá bonita, olha as flores, olha como é que tá lá. A gente tem trabalhado diariamente pra que as pessoas não joguem o lixo no Rio Paraibuna. Cuide da cidade como se ela fosse o seu quintal, trazendo sempre limpo e não deixando que as pessoas joguem lixo na rua. Essa é Juiz de Fora, cada vez mais bonita.